Fala galera, beleza? Mano, aqui com os Fala, cara. É o G-Trix e, mano, hoje estamos aqui com mais um episódio Resident Evil 4 Mobile para Android, mano. Estamos aqui com o meu Galaxy A20, mano, da Samsung. E, mano, eu espero que vocês gostem, velho, desse vídeo aqui. Deixa o like, compartilha nas redes sociais, chama a mãe, periquito, papagaio, cachorro, gato. Chama geral, mano, pra esse vídeo aqui que vai rolar muita coisa boa. Lembrando, o canal do Matthew Shield que deu essa... essa... Essa ideia aqui de trazer essa série, mano, vai estar na descrição, tá? Então, entra aí, velho, bora lá curtir essa gameplay insana de Resident Evil 4 Mobile, tá? Vamos lá, mano. É o Assalto, vocês podem perceber que a missão É o Assalto tá aberta, pessoal. Foi o seguinte, eu tentei gravar esse vídeo, já vai ser a quarta vez, mano. E, mano, no último episódio a gente passou naquela missão de Las Plagas aqui. Eu já fiz ela, vocês já viram como é que é, então eu não vou fazer de novo. Porém, a gente foi de novo, a gente gravou um vídeo, só que não gravou, na verdade. Pegando a máscara, a gente pegou a máscara de alguns índices legais, bacanas. E agora a gente vai ter que ir É o Assalto, porque vocês não viram. Então, a gente vai... essa missão é Assalto, é Assalto com novos itens atualizados. Do último episódio no qual não foi gravado. Gravei, só que não gravou, tá ligado? É tipo, mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Então, vamos aqui vender alguma coisa, velho, que temos aqui. Vocês podem perceber que eu tô com muito mais munição dessa vez. É, vender isso aqui. Estamos com duas gemas de púrpura. E a gente precisa de três gemas de púrpura pra montar a máscara. Então, vamos lá, cara. Começar a missão. Show de bola. Sei que vocês já conhecem a história original do game. Vamos nessa. Ok. Depois eu vou tentar dar um jeito de ajeitar essa velocidade da faca, mano. Tá devagar demais, mano. A velocidade da faca. Beleza. Ele tá no máximo tirando a cabeça, mano, deles, porque o crítico é maior. Beleza, agora estamos com os três itens pra máscara. Caraca, mano. Quem jogou em mim isso aqui? Beleza, subindo. Quase que pega, mano, em mim. Tô deixando nada até agora, velho. Vamos, filhão. Chega aí. Chega pro flight. Era bom que tivesse um botão pra recarregar a arma, mano. Deixa eu ver se tem. Sem precisar descartar, cancelar, equipar. Combinar. Não pode combinar. Não pode combinar. E não pode também... Não pode recarregar também a arma. Cadê, mano? Os bichos, velho. Vem, leque. Ah, leque, leque, leque. Bora, tizão. O tempo vai acabar. Ê, tio. Sobe. Sobe. Dos cabrones. Dos cabrones, mano. Vamos lá. Dos cabrones, velho. Vem, pai. Cadê você? Estão tudo tímidos agora. Vem, pai. Preso, brother. Tem ninguém. Será que tá lá embaixo, os infelizes? Olha lá. Tudinho lá embaixo, ó. Brincando de... Pula, pula. Peraí. E passamos, mano. Foi fácil, velho. Beleza. Passamos. Letra B. Não sei porquê. A gente fez tudo certo. Então, vamos lá, cara. Razia é o castelo. Vamos lá, mano. Razia o castelo. A do castelo. Que, na minha opinião... Pode ser que comece o jogo ficar um pouco mais complicadozinho. Então, vamos vender aqui alguma coisa que a gente tem, mano. A gente com certeza pegou alguma coisa bom pra vender. Espinola. Deixa eu ver o que tem mais e mais pra vender aqui. Mano, a gente tá com muita erva amarela, velho. Tamos com... A gente tem uma erva verde e uma erva vermelha. Vou vender essas ervas aqui, mano. Na moral. Vou deixar três ervas amarelas. Viu quantas tem? Temos quatro ainda. Deixa três ervas amarelas, mano. E vamos nessa. Vamos pegar aqui e comprar. Eu preciso de... HP. Tô sem HP. Preciso de mais... Bala de 12. Sim, eu sei. Eu sou apelão. Eu sei disso, tá? Eu preciso dizer. Começar a missão. Então, vamos nessa. Começar a missão, meu querido. Lembrando, pessoal. Tá gostando da gameplay, mano. Não se esquece de deixar o like. Compartilhar. Se você também não viu o nosso vídeo. Nossa série de Resident Evil 4. Versão do PC Steam. Mano, tá passando cardzinha agora também na tela. Se não já passou, passou agora. Então, vai lá, cara. Também tá muito legal a nossa série de Resident Evil 4. Versão oficial. Original. Normalzinha aí. Vamos lá, mano. É... Recarregar aqui. Eu não sei... Aqui, pronto. Já sei qual missão... Parte é essa. Essa aqui é a parte do castelo, mano. No qual tem os... As catapultas, saca? Beleza. É... Pistoluda. Vamos de pistola. Pistoluda. Fica aí, Ashley. Rapidinho. E... Creio que dá pra matar os caras daqui, mano. Vamos ver se tá, né? Eu acho que não. Não sei se dá. Se der, beleza. Vamos ver. Ó, daqui dá pra ver, mano. Ele já, ó. Porque normalmente no Resident Evil 4 também dá pra ver, saca? Vamos lá aqui. Beleza, matei. Olha lá. Ainda tem mais um aqui. Vamos na cara. Morreu? 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 Beleza. Vamos pra cá. Tem um pra lá? Tem uma... Tem um pra lá? Não, acho que não tem nenhum. Ah, tem sim. Peraí. Peraí. Tem sim, mano. Mas não tá dando pra matar ele, véi. Pelo menos não daqui dá pra matar. Ó, tem um... Ó. Tem uma... Olha aí. Tá vendo que tem? Tem sim, véi. Droga, Ashley. Os caras que são azul aqui, véi. Os caras que são azul aqui, véi. Que estranho. Inventário cheio. Beleza. Inventário cheio. Bora, Ashley. Olha lá. Um aqui. Fica aqui. Morreu? Não, Ashley. Cede aí. Cede aí. Vem pra cá. Ó, tem um Dali jogando de lá, mano. De lá pra cá. Será que dá pra acertar ele daqui? Creio que não, hein. Creio que não. Beleza. É, ok. Vou ficar aqui. Eu vi um negócio piscando aqui, véi. Ó, tem um joiazinho. Não dá, mano. Olha lá. Não dá pra ver ele. Vem, Ashley. Vem, Ashley. Aí, minha filha. Fica aqui. Opa. Tem um aqui, ó. Um na cara. Reboco. Ok. Caiu mais um. Acho que é automático já, mano. Esse cara morreu aqui. Tem mais alguém? Ok. Creio que tem um aqui. É esse daqui, tá? Mas o que ele tá na cara da gente, mano? Peraí, pra trás. Ah, viado. Viado. Beleza. Desci aqui, pai. É. Combinar. Eva amarela com Eva vermelha agora. Peguei. Ok. Viado, man. Mas eu sei o que eu vou fazer. Corre. Vim pra cá. Esse daqui não vai dar pra ele jogar em mim, saca? Ele só vai mandar reto. Pronto. Acho que agora foi. E vou chamar Ashley. Vem, Ashley. Bora lá, mano. Creio que eu matei todo mundo já, né? Matei sim todo mundo, mano. Aqui. Aqui também. Ok. Tô vendo o negócio piscando ali, mano. Vou deixar Ashley aqui. E vou. Beleza. Um olho ligado, ó. Show. Vou combinar essa máscara aqui rapidão. Tesouros. Combinar com isso aqui. Combina também com isso aqui. Não pode combinar porque já tem um. Combinar com isso aqui. Beleza, mano. Só falta a versão D agora. Que é uma cor diferente. É igual, só que diferente, saca? Beleza. Cadê os infelizos? Cadê os infelizos? Cadê os infelizos? Tenho ela aqui marrom. Por que não explodiu? Não é pra explodir? Ah, bom. Surprise, motherfucker. Tipo isso que o jogo quis dizer pra mim. Surprise, motherfucker. Deixa eu vir agora. Bora de 12. Esses caras tem que ser... Tem cara que são chatos, mano. Mais de foice, infeliz. Olha lá. Não vem pra cima, não. Vai, não vem pra cima. Tem 4 balas ainda, não. Não, 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 não. Corre, pai. Sai daí, Ashley. Não, Ashley. Puta merda, velho. Puta merda, Ashley. Caramba, mano. Não acredito nisso, velho. Por causa da puta da Ashley, velho. Ah, mano. Não acredito, velho. Sai daí, Ashley. Olha lá. Esse daqui. Eita, porra. Caraca, borracha. O bicho aqui foi louco, hein. Beleza, bora de novo. Ó. Putz. Puta merda. Ashley, burra do inferno. Fica no canto que eu te mando. Como assim, meu parceiro? Como assim, meu irmão? Existe lógica nisso aqui, meu mano. Coloca os bichos agora pra cima e voltou pra baixo. Puta que pariu. O Ashley, filha da puta. Ashley, filha de uma puta. Puta. Caramba, eu tô atirando no infeliz. O infeliz não cai, velho. Não pega o tiro nele. Demônio. Tão no teu canto, capeta. Tá vindo mais um, mano. Tá tormentando a vida do cara, velho. Filho da ego, mano. Vou botar a blusa aqui na mão, meu parceiro. Vou botar pra cá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que dá. Deixa eles vim. Eles que vão ter que vim pra cima de mim, mano. Cadê eles vim? Caraca, mano. Beleza, eu vou utilizar um HP, mano, aqui. Caraca, borracha, tá foda. Parece que ele paralisa o cara, mano. Na hora que ela vai atirar, a pessoa não consegue, mano, atirar no infeliz. Olha lá, vem. Ela vai vir correndo. Vem, Ashley. Vem, Ashley. Aperta isso aí, meu filho. Isso. Isso. Conseguimos, velho. Consegui. Caramba, a gente conseguiu, parceiro. Uou, man. Caraca, borracha. Mano, se você gostou desse episódio, deixa aquele like, mano. Foi sinistro, velho. Essa parada aqui, mano. Troço difícil do inferno. Mas foi legal, mano. Foi legal. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha nas redes sociais, favorita, mano. Gostei demais desse episódio. E, véi, até a próxima. Falou, meus queridos, amados irmãos. Valeu, pessoal. Falou, galera. Fui. Fui, galera.